E a Alemanha é o destino de muitos estudantes brasileiros. Hoje, mais de 1.200 estão lá aprendendo o idioma, estudando em universidades e estagiando em empresas alemãs. Tudo isso por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, que já atendeu mais de 83 mil bolsistas em todo o Brasil e levou alunos a mais de 30 países. Nós conversamos com Gabriel Fior, que participou do Ciências Sem Fronteiras. Ele falou sobre a experiência do intercâmbio na Alemanha. Eu fiquei 18 meses na Alemanha, em Munique, estudando na Universidade Técnica. E durante 12 meses eu fiquei no laboratório da universidade, escrevendo minha tese na área de Física Médica, especificamente sobre tomografia. E durante 4 meses eu fiz um estágio no Instituto Fraunhofer, onde eu mexi com microfluídica. Tudo isso me permitiu acumular bastante experiência profissional. E durante esse tempo eu também desenvolvi o alemão, eu pude aprender o idioma. E isso vem sendo bem importante na minha carreira, depois do programa. E eu tenho certeza que vai ser bem importante também na minha carreira profissional, depois de formado.